Márcio Azevedo Fala, tio Chico, boa noite Oi Márcio, boa noite Eu te mandei aí a foto do primeiro rolê da Dominar 400, com 20km Olha aí Não, duas coisas que a gente fala sobre isso só Só pra, não sei se você vai mostrar aí a foto, mas ela pegando um guincho Que legal, né E assim, o guincho em si foi Eu acho que foi que é assim Compreensível, nada de final do mundo Assim, a bateria Veio com pouca carga Aparentemente da condicionária Então quando eu fui da ignição, a bateria não tinha força Pra ligar a moto Aí assinei o seguro e tal, mandei A moto pra condicionária Uma horinha, tal, resolveu, tudo certo com a moto Tudo tranquilo, foi só essa Questão realmente de Levar lá Mas isso aqui é botando uma tecla só, tio Chico Que se vive falando aí no canal, que às vezes O pessoal pensa só na parte de Roubo, furto, né Bater a moto Mas cara, às vezes o seguro que te salva Numa questão dessa aí também Porque numa dessa aí Numa besteira dessa aí Eu assinei o seguro Veio o guincho aí, não paguei nada Tranquilo Numa dessa aí Se eu tô sem o seguro Eu tenho que pagar o guincho Por conta própria Olha aí, 500 com o rembora aí Fácil Então Às vezes O seguro não é só pra Bater, né Deus que livre Mas um roubo e tal É pra isso aí também, cara Pô, a moto zero Com 20 km Preciso ir pra custo Na área de volta Cara, sem nenhuma Preocupação adicional É isso aí, Chico É E é só que eu queria tirar isso aí Só pra reforçar a importância De atirar a moto da loja Com seguro já Valeu Gente 20 km Meu Deus Gente Badiade Brasil Seu Valdir Coipson 20 km A moto 20 km Eu vou dizer aqui o nome do rapaz Porque vão pensar que é mentira, né Márcio de Campinas Márcio, por favor Me dê um relato aí Você comprou essa moto Que dia Porque vão dizer que é mentira Que dia que você comprou essa moto, Márcio Você tá aqui ao vivo Você tá agora me acompanhando Que dia que você comprou essa moto, Márcio Vão dizer que é mentira isso aí 20 km Bateria descarregada Como é que uma pessoa Que vai entregar uma moto Uma concessionária Eu não sei nem que concessionária Precisa nem dizer que a concessionária Tá Márcio Como é que a concessionária Vai entregar uma moto Com a bateria descarregada Sem teste Ninguém testou Entrega pro cliente 20 km E a moto Simplesmente não liga mais Ele tá dizendo que pegou ela No sábado agora Seja no dia 5 de outubro De 2024 Aí no dia da eleição Ele foi pegar a moto E ela Não ligou Então é esse tipo de coisa Que não pode acontecer com a Badiade Não pode Se você quiser mandar mais um áudio Por favor, Márcio Explica mais um pouquinho Manda um áudio aí Eu acho importante Até pra você dizer sua experiência O que você tá achando da moto Pra as pessoas não pensarem Que você tá criticando a moto Manda um áudio aí, Márcio Você tá ao vivo São 1h24 da manhã Do dia 9 de outubro de 2024 Ele comprou essa moto no dia 5 Pegou no dia 5 No sábado Hoje é dia 9 Manda um áudio aí, por favor, Márcio Pra as pessoas não pensarem Que você tá criticando a moto Mas também sem passar pano Sem passar pano Não fique com receio, não Dê sua percepção O que você tá achando Pode mandar um áudio longo Pra as pessoas também entenderem Que eu sei que você entendeu Tá tudo certo Você tem seguro Por isso que vale a pena Fazer seguro da BNP Entre em contato com o Renan Faz isso que o Márcio fez Já foi esperto Já fez seguro Já saiu com o seguro Porque numa situação dessa Você fica até de boa Você fica mais tranquilo Diz, ó, tem seguro Além do mais Que a operadora de seguro Trouxe da forma adequada A moto Ou seja A moto vai ser colocada Da forma adequada Porque esse tipo de transporte Não danifica a moto Tá tudo certinho Eu entendi que o Márcio Tava muito tranquilo Pelo áudio Tenho certeza de que ele vai ter Uma experiência excelente Com essa moto Mas, putz, cara Você comprou uma moto Zero, vinte quilômetros E os caras da oficina Na hora de liberar a moto Que é a experiência Do cliente Você sair da concessionária Rodar com a moto E a moto simplesmente Não tá com a bateria ativada É muito amador Esse tipo de coisa Não pode acontecer Com uma marca Que quer se estabelecer no Brasil Eu não tô fazendo crítica À moto em si A moto eu acho ótima E é linda, gente Dominar 400 é linda O preço dela é maravilhoso Vinte e cinco mil e quinhentos A Bajaj tá fazendo Um trabalho excelente De manter esse preço Em todo o Brasil É um trabalho A primeira montadora No Brasil Que conseguiu fazer isso, tá Mas como é que a gente Começa A evitar Os comentários De pessoas Que não gostam Da marca Se dá margem Esse tipo de situação Dá margem Pra galera Que fica esculhambando Moto indiana Essa situação Que o Márcio passou Dá margem Pra as pessoas Ficarem criticando A marca E não é Tipo Ah, isso aconteceu É normal Não é normal Desculpe Até se o Márcio Achar que é normal Não é normal Eu não iria gostar De comprar uma moto Ter uma experiência Péssima dessa Eu ia ficar Muito puto Eu ia ficar Muito chateado E não interessa Se o Márcio Pode ser um cara zen Pode ser um cara Ter alcançado o Nirvana Eu ia ficar muito puto Porque pô A melhor experiência Possível Você pegar a moto Rodar E tá tudo certo Bom É um ajuste pequeno Beleza Mas pô Chamar um guincho 20km depois Não pode Badiad Não pode Cara Vocês estão se estabelecendo Aqui no Brasil Essa é uma situação Que não pode E a gente precisa A gente que eu falo Vocês tá Eu tô me colocando No bolo aqui Eu como criador De conteúdo Que indico a moto Pô A gente precisa batalhar Pra essa moto Ela sair Com checklist Pô Cadê o povo Da concessionária Cadê o checklist Dessa moto Galera da concessionária Checar Verifica a bateria Pô Na hora de ativar Que vacilo Que vacilo Do baralho Deixa eu botar o Márcio aqui Cara Vamos lá Então Como eu falei Eu peguei lá no sábado Antes da eleição Agora Vim pra casa Num treto Curto Mais ou menos Dos 20km Mas parando muito Tive um monte de coisa Acabei que rodei Pouca Como te agir com a moto Assim De uma vez só Sempre parando a moto Ligando de novo Passei no mercado Tudo Aí Vim pra casa No sábado Fui Fussar um pouquinho Mexi um pouco no painel Vi como é que foi o trip O que tinha de funcionalidade No painel Ela ficou alguns minutos Ligada Sem Estar com o motor ligado Então Talvez Posso ter sido um fator De Contribuir Mas nada que eu nunca tenha feito Em outras motos Ficaria uns 10 minutos Sem Sem um motor Desliguei E tal Fui dormir Dia seguinte Fui Pegar pra ir voltar Fui ligar De manhã Ligar o painel Ouvia a ignição funcionando A injeção de combustível Funcionando Dava a ignição Dava o estado E não ligava Aí Eu tentei ali Algumas vezes Desliguei Desliguei Algumas horas depois Fui de novo Testar E aí Eu fui pra ligar E o painel desligava junto Eu falei Puta Acho que a bateria Tá caca Aí Fui lá no funcionário Fui bem atendido No mesmo dia Assim Fui aí Essa foto aí É 8 É vacilo 10 horas Estava saindo já Com a moto Tudo certinho O rapaz De uma carga lá Fui bem atendido Na funcionária Ele ficou tudo lá Deu a carga completa Na bateria A moto tá 100% A moto em si Maravilhosa Não com a moto em si Não Já rodei com a Ocean Fui trabalhar Voltei Não estou Estou satisfeito Com a moto Mas Tenho a sensação Que eu queria compartilhar Somente por isso Porque pô Não foi nada assim Pô A moto tava quebrada Mas Parece que bate um pouquinho Naquilo que Você tem falado aí No canal Que às vezes Falta um pouco de atenção Na montagem Na montagem aí Na conferência da moto Mas o que aconteceu Eu pensei Mas cara A moto em si Pô 100% Tem Me agradado bastante Assim A moto em si Na moto em si Torque Potência No dia a dia Arrancada É incrível Ótimo Só essa questão Aí mesmo Márcio Muito obrigado Mas é isso Eu tô fazendo esse Eu vou fazer um corte disso Mas é importante Eu fazer esse corte Pra Badiade do Brasil Se ligar Isso Não Pode acontecer Galera da Badiade Seu Valdir Com Y Não pode Tem que comer Com brita O fufu Dessa galera De concessionária Com brita Com areia Areia grossa Brita Ó Broca Broca com areia Fih Bora seu Valdir Entendeu Bota o pau Na mesa Seu Valdir Um pedaço de pau Lá Bate na mesa Entendeu Não pode deixar isso acontecer Isso é descaso Como é que o cara Vai receber uma moto Isso é experiência Do usuário E aí vocês dão margem Pra galera Ficar esculhambando O que eu não concordo Da galera Ficar esculhambando Porque a moto é boa A marca tem uma proposta Boa Gente essa moto é linda A moto é boa Ela tá num preço excelente Pra o que ela Pra o que é cobrado Vale Tem gente que fica Colocando defeito Na moto Mas você tá pagando Vinte e cinco mil e quinhentos Na moto A moto é ótima A Bajaj está fazendo a diferença Mas esse tipo de diferença Não é válida Tem que ter mais cuidado Mais carinho Mais atenção na ativação Provavelmente Márcio Isso é problema na ativação Como você mesmo falou E o que eu falo aqui Problema na montagem Problema na ativação Carinho Atenção Não pode tratar Não pode tratar com descaso Gente Não pode A marca Ela tem que Entrar no Brasil Se estabelecer Com excelência Não pode fazer igual A Honda e a Marra Faz Porque a Honda e a Marra Tá lá Lá em cima E olha que Honda Nem isso faz Nem isso A Honda faz mais E aí só dá margem Pra galera Ficar falando Que Honda É Honda Esse é o tipo De coisa Que eu faço questão De colocar Pra não acontecer Pra o seu Valdir Chegar lá Pra concessionários Falar Velho Tá vendo o trouxa Do Sepúlveda Falando isso Vocês querem Que isso aconteça Toda hora Pra dar margem Pra esse trouxa Ficar falando E eu tenho certeza Que o Barrigudinho Vai falar isso Pra galera Das concessionárias Aí ó O trouxa Tá fazendo vídeo O trouxa do Sepúlveda Fazendo vídeo Aí vocês querem isso Seus trouxas Aí o trouxa Tá fazendo vídeo Pra vocês trouxas Seus trouxas E aí Vocês Concessionárias Vocês querem Que eu fique mostrando isso Então faz direito Porra Trata o cliente De forma Correta Não dá esse vacilo Aí o primeiro passeio Aí Do dia seguinte Da compra Vai no guincho Os cabocinhos Vão chegar aqui Tudo chorando Não sabe de nada Esse caboclo Falando mal Da minha motinha Os bebedores Da água do ganjo Os tabajajers Do Brasil Montadinha É uma realidade Vai tomar Toda a cidade Sei que não tem lógica Agora tem um grupo A lei logo vai chorar Com cara e coração A minha CG Toda equipada Deixe todo o preconceito Pra trás É agora O que você faz Pode tirar a sua raqueta Do preconceito de vez Você pode ou não pode Não olha pra trás Minha CG vai estalar O destino é inseto Mas ela encara do jeito que dá Motor é de plástico sim Não ligo se ela vai parar A sua também vai Incomodou sua forma de pensar Vai ter grupos e jaquetas com CG Já que você pode então entrochar como eu O cartilho pegou Calma vai piorar O estradeiro vai mudar Montadinha É uma realidade Vai tomar Toda a cidade Sei que não tem lógica Agora tem um grupo A lei logo vai chorar Com cara e coração A minha CG Toda equipada Deixe todo o preconceito Pra trás É agora O que você faz Vai tirar a sua jaqueta Do preconceito de vez Você pode ou não pode Não olha pra trás Minha CG vai estalar O destino é inseto Mas ela encara do jeito que dá Motor é de plástico sim Não ligo se ela vai parar Mas pra lá O também vai Incomodou sua forma de pensar Vai ter grupos e jaquetas com CG Já que você pode então entrochar como eu O cartilho pegou Calma vai piorar O estradeiro vai mudar Eu ainda não vou Eu também não vou Eu trouxe Para trás O danda